O Supremo Tribunal Federal condenou mais 15 pessoas pela participação nos atos de 8 de janeiro. Entre elas estão duas pessoas de Divinópolis. Por oito votos a três, elas foram condenadas a quase 15 anos de prisão e ao pagamento de multa de 47 mil reais, além de terem de pagar uma indenização ao Estado no valor de 30 milhões de reais compartilhado com os demais condenados. No julgamento, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela aplicação de pena entre 14 e 17 anos de prisão aos réus, pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Até o momento, 188 réus já foram condenados.